E a ideia do governo brasileiro passar a boiada no patrimônio nacional e promover o desmonte da Petrobras segue a passos largos. São campos de petróleo, refinarias e empresas de infraestrutura construídas com investimento público que têm sido entregues para a iniciativa privada. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes são responsáveis por mais da metade das privatizações da empresa. A reportagem é de Rana Rodrigues. Iniciada em 2015, a privatização da Petrobras está cada vez mais acelerada. De acordo com o levantamento do Observatório Social da Petrobras, o governo Bolsonaro foi responsável por quase 60% do fatiamento e venda da estatal. Só no ano passado, foram entregues 23 ativos e participações acionárias. Nessa mesma época que nós temos o maior número de percentuais de privatizações de venda de ativos, o preço dos combustíveis subiu com horrores por causa da política de preços que a Petrobras coloca. Então, a gente tem uma dicotomia aí. Enquanto que a população brasileira está sofrendo com preços enormes, a gente está vendendo ou fatiando a nossa principal empresa que poderia, de alguma forma, estar respondendo, se tivesse maior infraestrutura, contra esses preços internacionais. Então, é algo que tem sacrificado muito a vida de todos os trabalhadores. O preço, na verdade, da gasolina, do gás, liquefeito de petróleo, enfim, ele vai para todos os outros setores da economia. Em 2019, ocorreram as vendas mais caras da estatal. Foram privatizadas as malhas de gasodutos da TAG, a transportadora associada de gás do Norte e Nordeste, da nova transportadora Sudeste e da BR Distribuidora. Agora, para usar o que vendeu, a Petrobras tem que pagar. Em cinco anos, nós teremos pago, nós, Petrobras, tudo aquilo que nós recebemos nessa privatização. É algo escandaloso. E estamos falando de empresas que, segundo o próprio mercado financeiro, têm maiores índices de rentabilidade aqui no Brasil. Ou seja, a Petrobras se desfez de algo que é rentável para ela, que gerava valor para o negócio e agora está pagando para utilizar aquilo que foi construído com recursos da própria Petrobras e recursos do Estado brasileiro. O estudo constata o que a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, já tem denunciado. A Petrobras tem sido desmembrada e privatizada. A FUP acionou o Supremo Tribunal Federal para que julgue inconstitucional as privatizações, feitas sem o aval do Poder Legislativo. Neste ano, foram fechadas 15 negociações. A nova direção da Petrobras tem interesse hoje, basicamente, em manter os seus ativos só na exploração do pré-sal. O que, na verdade, nos coloca em uma situação muito perigosa. No momento que a gente tinha uma grande empresa, que estava em todos os setores, digamos, da produção e refino, o petróleo, desde a exploração, produção e refino, agora a gente está vendendo todos os ativos e ficando só para a exploração de um tipo só. O que nos coloca no mercado internacional, de alguma forma, perdemos a nossa autonomia nacional. O governo federal ameaça apresentar um projeto de lei de privatização total da Petrobras. Como resposta, os petroleiros têm conversado com parlamentares para defender a estatal e realizado assembleias com a base da categoria. Então, até o dia 19 de dezembro, próxima semana, nós teremos aí o resultado das assembleias que já estão aprovando o indicativo da FUP de estado de greve para nós darmos esse alerta ao governo federal, ou seja, ao governo Bolsonaro, dizendo que, caso o governo federal tenha a ousadia, a audácia de apresentar um projeto de lei de privatização total da Petrobras, o governo enfrentará, sem dúvida alguma, a maior greve da história da categoria petroleira. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.